O Nicolas Ferreira, deputado bolsonarista, presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, deu os xiliquinhos. E por que ele deu os xiliquinhos? Óbvio, porque ele teve que trabalhar. Você fala pra bolsonarista ter que trabalhar, os caras já xilicam, eles não gostam muito do trabalho. O Nicolas Ferreira esteve presente no evento do Palácio do Planalto, para a inauguração de institutos federais. E aí ele sofreu alguns apupos, foi dietado, mas foi hostilizado. Aí ele falou assim, eu vim aqui, cumpri o meu dever institucional, mas eu não volto mais. Ou seja, o cara não quer trabalhar, o cara não quer trabalhar. O deputado que gosta de ofender, que gosta de ridicularizar, sofreu uns apupos, uns apupinhos, e agora não quer mais trabalhar. Tudo desculpa, tudo desculpa para não ter que cumprir com as obrigações parlamentares. Mas eu quero saber a sua opinião, o que você acha do Nicolas Ferreira? Essa é uma desculpa pra ele não ter que trabalhar? Ele tá sendo punido ao ser presidente, porque justamente vai ter que fazer o que ele detesta, que é o trabalho? Então deixa o like se você curtiu essa punição do trabalho, Nicolas, e se inscreva no canal. O Nicolas, ele é o presidente da comissão de educação, ele não queria esse cargo. Mas o PL o convenceu e ele acabou aceitando. Foi escolhido na semana passada. E na terça-feira, o governo federal fez um evento do Ministério da Educação no Palácio do Planalto. Um evento para a inauguração dos institutos federais, que são escolas de curso técnico e também de ensino superior. E ensino médio. Inclusive, eu já atuei em um instituto federal em São Paulo, no estado de São Paulo. Mas isso aí é outra história. E aí o Nicolas, como presidente da comissão de educação, foi convidado pelo Planalto. E ele foi, esteve presente. E ele tinha que ter ido. Ué, ele tem uma função importante. Ele precisa saber o que o MEC está fazendo, o que o governo federal está fazendo, a respeito do assunto que ele é o presidente da comissão. E aí ele ficou meio assim, ligou para alguns colegas, perguntando se ele deveria ir. E os colegas falaram, vai, mas não tire fotos com o Lula. E foi isso que ele fez. Ele foi. Passou a maior parte do tempo mexendo no celular. Viu lá o discurso do Camilo Santana. Não aplaudiu. Levantou. E depois acabou indo embora. E aí começou todo o xiliquinho dele nas redes sociais. Porque ele foi na cerimônia, o país vai inaugurar 100 novos institutos federais. E ele sofreu alguns apupos. Alguns presidentes foram lá, o hostilizaram. Ele também foi tietado. É um deputado popular, teve um milhão de votos. É um deputado bastante ativo nas redes sociais. Então ele sofreu ataques, mas ele também sofreu algumas tietagens. E ele começou a falar o seguinte. Olha, eu fui, foi o meu dever institucional, mas eu não venho mais. Não volto mais. Para ser hostilizado, não volto mais. Ora, ele que sempre ataca todo mundo. Ele expõe menores na internet, como ele já fez. Ele gosta de ofender, ele gosta de atacar. Mas na hora dele ser acupadinho, ele não gosta. Ele dá para trás. Ele não é o machinho da rede social? Então vai, compareça, encare os ataques hostis. O Bolsonaro encara isso. O Bolsonaro é um mito dele. Por que ele tem medo disso? Porque é igual ao Bolsonaro, covarde também. É covarde. O Bolsonaro vai, encara algumas coisas. Também não encara muito, mas tem mais coragem que o Nicolas. Então para você ver o nível de covardia de Nicolas Ferreira. Mas isso tudo é porque ele não quer ir trabalhar. Ele não quer trabalhar. Nós precisamos começar a discutir profundamente esse tipo de figura política como Nicolas Ferreira, Abílio Brunini, esses bolsonaristas. Inclusive alguns parlamentares de esquerda também. Muito parlamentar de esquerda que não trabalha, só quer ficar fazendo a oezinha. Mas sem fim, vamos falar do Nicolas. É dever dele, como presidente da comissão de constituição, participar desses eventos. Porque ele vai pautar os projetos do governo. E ele na condição de opositor, ele precisa saber o que está acontecendo, quais são as políticas públicas, para ele poder se opor, se obstruir, fazer qualquer coisa na condição de oposição. Mas nem isso ele quer fazer. Nem isso ele quer fazer. É um desrespeito institucional com a liturgia do cargo gigantesca. Que foi isso que o Bolsonaro fez ao longo dos quatro anos como presidente. E Nicolas faz agora. Ou vocês acham que Damaris Alves era um supra-sumo do trabalho? Gilson Sanfoneiro. Pazuello durante a pandemia. Nós vimos o que aconteceu. Faltou oxigênio em Manaus. Os ministérios ficaram parados. Ficaram completamente parados. E a mesma coisa vai acontecer com a comissão de educação. O problema da comissão de educação não é a bagunça que o Nicolas Ferreira vai fazer. É a falta de trabalho. Ele vai paralisar com a falta de trabalho. Ele, como presidente, deveria ir. Ele é obrigado a trabalhar. Mas ele vai fazer? Claro que não. E o que ele falou depois? Num papinho com os jornalistas. Foi prometido a abertura de 100 novos institutos. Eu vou fiscalizar pra ver se eles estão abrindo. Sempre o mesmo papinho de deputado parlamentar que não quer trabalhar. Vou fiscalizar. Só isso. É tudo fiscal de obra. Por que agora eles falam que eles são fiscais de obra? Igual Abílio Brunini. Quando começou aquele auê todo nas CPIs, tanto do MST quanto dos atos antidemocráticos, ele falou que ele fiscalizava as coisas. Fiscalizava nada. O que é fiscalizar? E lá, dar uma olhadinha, parlamentar que fica falando que fiscaliza, igual tem um lá, um tosco do Rio de Janeiro, que ele usa um distintivo pra falar, pra insinuar que ele é da polícia, mas ele não é. E ele fica lá fiscalizando batidas e reboques. O que é fiscalizar? Não vai fazer nada, na verdade. Ah, o papel do parlamentar é fiscalizar. Um dos papéis é fiscalizar. Agora, tem que provar o projeto, não propõe, tem que trazer a emenda, não traz. Não fazem nada, só ficam falando que fiscalizam. Pra fazer auêzinho em rede social. Quando o deputado começa a falar muito que ele só fiscaliza, é porque esse deputado não faz absolutamente nada. O que o Nicolás quer é a pura bagunça e só isso. Como presidente da Comissão de Educação, ele teria a grande chance de propor alguma coisa. Ele vai fazer não. Igual o que aconteceu com aquele bolsonarista que perdeu a vida na papuda. Houve toda uma celeuma, toda uma comoção. Silas Malafaia, nossa, soltou imensos perdigotos e suou várias camisetas por conta daquilo. Ele sua, ele fala, ele sua. Os bolsonaristas fizeram algum projeto para melhorar o sistema prisional? Não. Fizeram nada. A mesma coisa. Com o presidente da Educação, o Nicolás poderia colocar a pauta dele lá. O homeschooling, sei lá, qualquer coisa. Ele vai fazer? Não vai. Não vai. Ele vai usar pra badernar e pra não trabalhar. Só que o Lula vai reagir e tem que reagir. O Lula ficou contrariado com essa indicação. Mas foi a escolha do PT. Ou o PT pegava a Comissão de Educação, ou perdia a Comissão de Saúde para alguém do Centrão que iria encher o saco da Nízia Trindade. Que tá, ó, também tem um trabalho muito questionável. Nós temos uma super epidemia de dengue. O governo fica patinando nessa história da epidemia de dengue. Tá complicado alguns setores do governo. Bem complicado. Mas poderia perder para o Centrão e é uma pasta importante. Então optou por entregar a educação ao PL e o Nicolás Ferreira foi. Então o que o governo tá querendo fazer? Primeiro, o FND, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação. Quem começar a apoiar esse cara, nós vamos cortar. Votar junto com ele na comissão, nós vamos cortar. E as emendas do governo também vão ser cortadas para aqueles parlamentares que ficarem muito ao lado do Nicolás. É a forma que o governo tem de reagir. O governo tem a caneta. E durante as comissões, os integrantes do governo, eles vão obstruir pautas medievais do Nicolás Ferreira, como, por exemplo, escolas repartidas, essas bobagens todas. E vão tentar blindar o Camilo Santana. Porque o Camilo Santana pode ser que fique sendo chamado toda hora para ir lá prestar alguns esclarecimentos. O Lula falou que espera uma postura mais dura do Camilo Santana. Porque é muito provável que ele sofra o mesmo que o Flávio Dino sofreu na comissão de segurança. Mas assim, se Camilo Santana foi governador, que é ministro, tiver medo de um pivete de 26 anos que não sabe se a terra é redonda porque ele falou isso, aí não dá para ser ministro, né? Obrigado. 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 Obrigado.